Olá, amigo! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma casa, mas uma casa que você com certeza vai gostar. Eu duvido você não gostar dessa casa. Uma casa excelente, novíssima em folha, uma casa com garantia de cinco anos. Gente, tem uma piscina linda, são três dormitórios, tem suíte. A casa é top, gente, top mesmo. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Olha a fachada da casa. Fachada linda, fachada moderna, arrojada, muito bacana. Tudo em alumínio branco aqui, ó. Bem legal. Interfone para você ter bastante conforto e segurança. Olha só a entrada da casa. Que coisa deslumbrante, gente. Muito linda, muito linda mesmo. Um paisagismo realmente de encher os olhos de qualquer um. Olha aqui a frente da casa. Casa modernona, iluminação em LED, grama. Para você que tem pets, essa casa é ideal. Olha o tamanho da garagem. Uma garagem enorme também. Dá uma olhada por esse ângulo aqui, ó. Portão automático. Uma garagem grande. Cabe muitos carros aqui, de porte grande, inclusive. Já, já eu vou mostrar pra você lá atrás, tá bom? Mas primeiro eu quero mostrar pra você a parte interna do imóvel. Porcelanato, piso, revestimento de primeira qualidade. Tudo aqui de primeira, gente. Não tem nada de segunda. Olha o pé direito, gente. Teto rebaixado, iluminação em LED, pé direito alto, bem bacana mesmo. Aqui é sala conjugada com cozinha, sala em três ambientes, sala de estar, jantar e de TV também. Uma cozinha bem ampla também, com uma pia linda em L, em granito, verde, ubatuba. Iluminação. A casa chique, casa top mesmo. Bem bonita. Olha que legal. Essa pia em L. Tem um lugarzinho ali pra colocar geladeira. Dá pra colocar o fogão cooktop aqui ao lado. Vou mostrar pra vocês os dormitórios agora. Olha o tamanho desse porcelanato. Enorme, grandão, grandão. E eu gostei também dos pisos aqui desses dormitórios, né? Da parte íntima do imóvel. Infraestrutura pra ar-condicionado. Olha que bacana. Aqui também é teto rebaixado. Olha o piso, que lindo, gente. Um piso amadeirado, bem bonito. Os banheiros também ficaram show de bola. Pia em granito. Um 3D aqui, bem bonito. Box em vidro temperado. Gente, é tudo de primeira. Aqui, ó. Porcelanato bem legal aqui nessa parede. Muito bacana mesmo. Agora vamos conhecer os demais dormitórios. Aqui à minha direita eu tenho o banheiro social, que é lindão também. Segue o mesmo padrão. Também tem ali um 3D bem bonito. No final, box também. Bacana mesmo. Segundo dormitório. Dormitório grande também, espaçoso. E o terceiro dormitório, que também é bem confortável e bem espaçoso, gente. Agora sim, eu vou lá atrás com você, que eu quero mostrar pra vocês a área de lazer do imóvel, gente. Área de lazer top, top mesmo. Você vai gostar com certeza. Vem comigo que eu te mostro tudo. Dá uma olhada só nessa área gourmet. Olha a área gourmet, que linda, gente. Um 3D ali também, uma churrasqueira bem bacana, totalmente coberto. Aqui uma pia também em granito, verde ubatuba, com cuba em inox. Um espaço bem legal. Dá pra colocar as mesas aqui, ó. E fica realmente um espaço bem aproveitável. Olha que piscina linda. Já te mostro já, já. Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês esse lavabo. Aqui é o lavabo da casa, com porta em alumínio. Bem bacana, bem show de bola. Você e sua família aqui vão se divertir pra valer, porque a casa é realmente muito confortável. Oferece um espaço bem bacana. Olha que piscina, gente. Legal. Com bordas em mármore, com cascata em inox, com prainha, com hidromassagem. Tudo, tudo, tudo completinho. Só aguardando você e a sua família pra virem e desfrutarem dessa beleza de imóvel, gente. Aqui atrás a gente tem ainda um espaço onde é a área de serviço do imóvel. E também a gente tem aqui, gente, à esquerda. Dá uma olhada. Um quartinho, que é um quartinho pra guardar as coisas da piscina. De repente guardar uma bicicleta. Aqui é a casa de máquinas do imóvel. E um espaço que você pode usar. Colocar prancha de surf, colocar guarda-sol, colocar cadeira de praia, colocar bicicleta. Colocar o que você quiser, gente. Casa realmente impecável. Eu vou te falar o preço agora, gente. Tudo isso que você está vendo e você não viu nada porque, pessoalmente, a casa é muito mais bonita do que no vídeo. Pode ser seu por apenas... 520 mil reais. Muito barato, gente. Preço muito bom porque o imóvel oferece muito mais do que está sendo cobrado por ele. 520 mil. Você vai pagar por essa casa. Se você quiser financiar, é possível. Basta você me ligar que eu vou fazer uma simulação de financiamento. Vou te dizer o valor da entrada, das parcelas. E em quantas vezes você pode financiar esse imóvel infra para ar aqui também na sala. Uma janela de vidro temperado aqui. Bem bonitona também, ó. Bem legal. Dá uma claridade boa pro imóvel. Uma iluminação natural muito legal. Olha o espaço aqui na frente também, muito top. Me liga. Você gostou? Me liga. Nós estamos aqui, gente, aproximadamente uns 700 metros do mar. Está bem pertinho. Esse bairro tem tudo o que você precisa. Tem casa lotérica. Tem banco 24 horas. Tem posto de gasolina. Posto de saúde. Posto policial. Tem tudo o que você precisa aqui. Tem restaurante. Tem banco. Tem feira livre. Farmácia. Tudo o que você precisa, você encontra aqui bem pertinho. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.